Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula. Hoje vamos tratar aqui um exemplo simples, certo? Aplicando o método explícito para a integração temporal. Então, vamos lá. Então, aqui, um regime transiente com abordagem totalmente explícita, certo? Vamos imaginar, então, esta equação. Então, chegamos a esta equação na última aula. Então, onde o Φpn mais 1 é igual a Φpn mais Δt sobre Δv, mais todo este termo aqui do lado direito, que se trata da integração espacial, da discretização espacial. Esta abordagem explícita, pessoal, é a forma mais simples de se avaliar o Φn mais 1, porque se utiliza apenas informações já conhecidas do passo do tempo anterior. E, dessa forma, não há um sistema linear. As equações, elas podem ser explicitadas. Aí, daí vem o nome, né, explícito, certo? Então, é simplesmente uma equação que será resolvida para cada volume, a cada passo de tempo. Então, vamos considerar aqui um problema inicial, uma equação 1b, velocidade constante, propriedades constantes e sem tempo ponte. Então, esta equação aqui, pessoal, ela foi considerada em algumas aulas quando tratamos o termo advectivo. No entanto, quando a consideramos, este termo aqui era nulo, certo? Agora, ele não é mais nulo, ele é diferente de zero. Ele estará aqui. O que vai acontecer? O resultado final, ele tem que tender ao mesmo valor que nós encontramos em regime permanente. A diferença é que nós vamos conhecer esse avanço temporal. E as condições de contorno em Φ0 igual a 1 em x0 e ΦL igual a 0 em xL. Então, quem tiver esquecido desse exemplo pode voltar lá na aula, certo? Nas aulas do termo advectivo, no exemplo do termo advectivo. Esta equação, então, é similar àquela já aplicada. E as propriedades do escoamento serão U igual a 2,5, L igual a 1 metro, Rho igual a 1 quilograma por metro cúbico e γ igual a 0,1 quilogramas por metro por segundo, certo? Então, nada de diferente. Então, a equação está aqui. Vamos discretizá-la, né? Então, discretizamos esta parte direita. Então, esta parte direita aqui é discretizada. Podemos discretizar esta parte, pessoal, ou por volumes finitos ou diferenças finitas, certo? Então, temos aqui esta equação. Uma malha uniforme, esta equação. Então, discretizamos aqui, discretizamos aqui, certo? Esta primeira parte, pessoal, da discretização é o termo advectivo. E nós aplicamos aqui discretização por diferenças centradas. Então, Φe menos Φw sobre 2Δx. Ou seja, o Φp nem apareceu aqui. E temos que lembrar que, para este tipo aqui de discretização, o número de Peclete tem que ser menor ou igual a 2. Vocês se lembram disso, certo? Então, Rho vezes U vezes Δx sobre γ tem que ser menor ou igual a 2 para ter estabilidade. Então, a estabilidade continua, certo? E a discretização aqui também é feita por diferenças centradas, por termo difusivo. Certo? Então, aplicando esta discretização, teremos que o Φ em P de N mais 1 igual a Φp em N mais Δt, certo? Multiplicado por tudo isto aqui. Certo? Então, temos um coeficiente multiplicado por Φp em N mais outro coeficiente de Φe em N mais outro coeficiente de Φw em N. Então, aqui esta é a equação. E, acoplando aqui os termos, certo? Teremos aqui, então, Φp em N mais 1, ele depende de Φp em N, Φe em N e Φw em N. Pessoal, tudo isto aqui é conhecido. Todos estes termos são conhecidos. Então, nós vamos iniciar com uma condição inicial que conhecemos todo o campo de Φ. No próximo passo de tempo, para o cálculo do próximo passo de tempo, precisamos conhecer apenas estes termos aqui do tempo anterior, certo? Então, isso nos dá apenas uma equação, não dá um sistema linear. Ou seja, temos um, aqui podemos chamar de um vetor Φ em N mais 1 igual a uma matriz A multiplicado por um vetor Φ em N. Então, todo este lado direito é conhecido. Pessoal, temos, então, algumas restrições para que este sistema seja estável, certo? Para que esta equação, ela não tenda ao infinito. Porque o que acontece? Na maioria dos casos físicos, há termos ali de difusão e há transformações de energia. Então, vamos supor aqui um escoamento, certo? Você liga seu liquidificador, esse liquidificador vai girar, aquele fluido está turbulento, aí você desliga e ele tende a se acalmar, aquele escoamento ali, ele volta a se laminar, volta a ficar instável até ficar parado. O que aconteceu? O termo viscoso dissipou a energia mecânica, certo? Então, há um amortecimento. Para que este sistema, ao longo do tempo, não tenda ao infinito, não haja uma divergência, é necessário que o passo de tempo seja restrito. Então, vamos ver melhor isso. Vamos considerar aqui um erro, um épsilon, que é dado como a raiz da somatória dos termos ao quadrado de φ em n menos o φ em n mais 1, n menos 1, neste caso, certo? Porque a gente conhece o n e conhece n menos 1. Então, a gente conhece essa diferença. Ao longo do tempo, essa diferença, na maioria dos casos, a não ser que a condição de contorno imponha isso, esse épsilon tem que ou decair, ou ele tem que ficar estável, certo? Ele tem que ter uma variação estável, certo? Ele não pode aumentar indefinitivamente. Para que isso aconteça, nessa equação, para a épsilon tender a zero, ou não, pelo menos, divergir, aumentar infinitamente, o Δt tem que ser menor do que 1 sobre 1 sobre Δt adjetivo, mais 1 sobre Δt difusivo, onde Δt adjetivo é igual a ρΔx² sobre 2γ, e o Δt adjetivo é Δx sobre 1. Pessoal, essa condição aqui é encontrada a partir da análise da matriz A, certo? Vai ter uma análise de condições da matriz A, e para que isso aqui não seja instável, temos que respeitar essas limitações. E se inserirmos aqui um número chamado CFL, certo? Podemos chamá-lo de C, então C é igual a Δt sobre Δt adjetivo, mais Δt sobre Δt difusivo, isso aqui tem que ser menor do que 1. Beleza, pessoal? Então, isso aqui é a condição de estabilidade. E, além dela, o número de Peclet tem que ser menor ou igual a 2, porque utilizamos as diferenças centradas para o termo adjetivo. Então, vamos voltar ao caso. Então, temos aqui as condições U igual a 2,5 m por segundo, L, todas as propriedades. Vamos aplicar aqui a 5 volumes, como fizemos anteriormente, e um Δt de 0,1 segundos. O número de Peclet é igual a 5, o C é maior do que 1, e teremos esta resolução aqui, o Φ pn mais 1 é igual a 0,5 Φ pn, mais 0,875 Φ wn, mais isso aqui, certo? Então, pessoal, vamos mostrar aqui o avanço temporal. É esperado que esse sistema seja instável, porque não respeitamos nenhuma das condições. O Peclet é maior do que 2, e o C é maior do que 1. Então, t0 é a condição inicial, todo o campo como condição inicial é 0, Φ é igual a 0. O t1, o primeiro termo aqui, ele aumenta, porque é uma influência da esquerda para a direita, por causa da velocidade, a velocidade está carregando, certo? Essa influência, juntamente com a difusão. Então, a velocidade de difusão vai fazer com que o valor do lado esquerdo ele carregue sua influência para o lado direito, certo? Opa! No entanto, esse termo aqui, ele subiu muito, certo? A condição aqui do lado esquerdo é o Φ igual a 1. Então, o máximo valor que deveríamos ter aqui é o Φ igual a 1. No entanto, como o Δt é muito alto e a malha é muito grosseira, isso aqui não foi respeitado, e é uma divergência. Então, esse valor, ele tende a divergir, ele vai para o infinito, então a gente não consegue resolver isso. Muito próximo do que fizemos lá atrás. Vocês se lembram que também divergiu? Então, aqui temos as propriedades novamente. Agora, vamos usar 5 volumes. No entanto, um Δt é 10 vezes menor. Um Δt é 10 vezes menor vai nos dar um número de Peclé igual a 5, um C igual a 0.175, Então, respeitamos o C, mas não respeitamos no Peclé. Essa aqui é a nova equação. Então, no passo do tempo inicial, tudo comportado. Depois aqui, no próximo passo do tempo, ainda aparentemente está comportado, certo? Aí depois continua legal. Nada, nenhum problema. Aí, tudo isso aqui vai para 1, inclusive essa condição aqui, que não deveria ir para 1, vai para 1. Isso aqui diverge. Certo, pessoal? Aí há uma divergência que é causada pelo número de Peclé, que é causada pelo termo advectivo. Se utilizássemos o método de Ampwind, vocês se recordam desse método, essa divergência aqui não aconteceria, o sistema seria estável. A última condição aplica no 20 volumes de controle agora e um ΔT menor ainda, 0.005, porque refinamos, aumentamos o número de volume. A condição para o ΔT, ela é piorada, o ΔT tem que ser menor. Então, outra característica do método explícito é que refinou a malha, o ΔT tem que cair muito. Então, o CFL, pessoal, aqui é o ΔT sobre o ΔT de vectivo, mais ΔT sobre o ΔT de fusível, tem que ser menor do que 1. Porém, o ΔX está presente tanto no termo de fusível quanto no advectivo. Se o ΔT diminui, esse ΔT também tem que diminuir para essa condição aqui ser menor do que 1. Certo? Então, aqui teremos o número de Peclé 1.25, menor do que 2. Ok, respeita. E um C, 0.13, menor do que 1. Respeita. Então, é esperado que esse sistema aqui seja estável. Então, temos aqui a condição inicial, alguns passos de tempo um tempo depois. Aqui nós podemos notar essa influência, certo? Começando ali do lado esquerdo. Essa influência se propaga tanto pela velocidade quanto pela difusão. E essa influência continua se propagando, propagando, até atingir um regime final, um regime permanente, pessoal. E aqui podemos notar que o regime permanente, ele bate muito bem aqui com o valor exato. ou seja, respeitando as restrições, a gente consegue tranquilamente respeitar, né? Chegar a um resultado final. E o regime transiente, ele tende, ao longo do tempo, a chegar em regime permanente. Então, até eu utilizei um T infinito aqui, porque já temos várias interações temporais, então ele tende a um regime permanente. Pessoal, então esse foi o método explícito. Eu expliquei aqui as restrições, as limitações dele. devido a essas restrições, muitas vezes ele se torna impraticável, porque a malha, quando ela se refina demais, o Δt tem que ser muito baixo, certo? Apesar que algumas formas de condicionar essas restrições melhoram um pouquinho essa estabilidade. Certo, pessoal? Na próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre o método implícito. Vamos fazer um exemplo também. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom estudo. Até a próxima aula.